Fala galera, tamo aí, no caso tô eu só hoje, já tá trabalhando, uma emoção sem precedentes como vocês podem ver, tamo aí, acabou o nosso ano, acabou o ano do Palmeiras, em agosto fomos eliminados em casa ontem na Libertadores e agora resta a CK, São Paulo, Flamengo, eu acho que tá bom, torcer pro Botafogo, hoje eu sou nacional do Uruguai, até a unha do meu pé, velho, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, não, não tenho certeza, mas eu espero que dê tudo certo, então bora mais um react secando São Paulo aí, porque é só isso que resta, controle, sofá e televisão, porque, é, ai, caraca velho, imagina se o Lúcio Gordo mete um gol desse, velho, nossa senhora, já tá meio, eu não sei se eu que tô desanimado, pô, acordei mó triste hoje, galera, sério mesmo, se a gente fica aqui faz react, depois da risada, ontem deu até uma crise de riso, mas porra, mano, que decepção cair na Libertadores, velho, espero que São Paulino amanhã acorde com a mesma sensação que acordei hoje, ah, para, velho, olha a bola que o cara me acerta, mano, puta que pariu, mano, quando é pra ser, é pra ser, mano, quando é pra ser, é pra ser, agora fodeu, né, porra, porra, mano, se essa bola entrou, por que que a do Gabriel Menino ontem não podia ter entrado, velho, lá no finalzinho, aquela que foi no, sabe, no cruzamento da trave com travessão ali, velho, olha essa bola, chutou, não foda-se, a bola entrou na ângulo e é isso aí, caralho, puta que pariu, mano, que isso, vai vir mais, ó, os caras se empolgaram, se empolgaram, se empolgaram, tira, 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 meu Deus, fodeu, já era, velho, já era, já era, já era, já era, já era, caralho, mano, goleirão também, vou te falar, hein, quase que aceitou isso aí, nossa, meu Deus, mano, os caras se empolgaram demais, velho, caralho, não dá pra secar, velho, não dá pra secar, mano, não dá, não tem como, a gente não, não, não pôde gravar o do Corinthians, a galera cobrou nos comentários, se tiver algum corintiano assistindo, desculpem-nos, estávamos trabalhando, não deu pra secar, mas, por isso, passou igual, então, não mudou porra nenhuma, né, não deixa, não deixa, não deixa, Brasil, Uruguai, já fomos zoados ontem, agora, então, que o São Paulo passou, eu senti que a galera estava meio comedida, na zoeira ainda por cima, porque o Flamengo não jogou, o, esse time, o São Paulo, não tinha passado ainda também, o Corinthians não pode zoar, porque está na Série B da, 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 da Libertadores, mas agora, meu irmão, Galeri decidindo a porra do jogo em casa, o Palmeiras, sexta eliminação em casa, ninguém decidiu porra nenhuma, puta merda, mano, e podia ser São Paulo e Palmeiras, velho, nas quartas de final, mano, seria do cacete, velho, subiu bem pra caralho, antecipou, é isso aí, puta merda, logo em dois minutos de segundo tempo, velho, ó, tem chance, vai, filho da, mandinga velha, faz esse gol, meu filho, faz esse gol, velho, olha, é o que eu, eu falei lá no primeiro gol, tem dia que é pra ser, se fosse o dia que não era pra ser, pro São Paulo, essa bola tinha entrado, o cara tinha feito no rebote ali, velho, ah, já acaba esse jogo aí, já, velho, não aguento mais, acaba esse jogo aí, mano, e tá nóis, feito, 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 Rafael aceitou a bola do Lázaro lá contra o Palmeiras, podia aceitar uma bolinha hoje também, né, que tirada, moleque, parece ser um Bapê jogando, Bapê do Uruguai, não, 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 meu Deus do céu, velho, se faz esse gol, ia botar fogo no jogo, velho, Nacional do Uruguai ia pra cima e ia virar essa porra, caralho, ia ser mó golaço da porra, mano, que isso, velho, acabou o Brasil, acabou, o São Paulo tá no lugar, na, anxi, velho, o São Paulo tá nas quartas de final da Libertadores e o Palmeiras está eliminado, quem diria uma merda dessa? Pô, galera, porra, o que o São Paulo fez hoje, velho, era o que o Palmeiras tinha que ter feito ontem, jogo controlado, sem sofrer gol, artilheiro do time decidindo o jogo, tá ligado? Jogo controlado, com jogada, sem ficar só cruzamento na área, só, é tudo, tudo, o roteiro de classificação pra as quartas de final da Libertadores, que o Palmeiras tinha que ter tido, é o que o São Paulo teve hoje, velho, e era pra gente se encontrar nessa porra e fazer mais um jogaço histórico, que sempre tem Palmeiras e São Paulo, é um puta jogo, mas é isso aí, agora fudeu, vamos ficar aqui no controle, vamos ficar reagindo aqui, secando aqui, sendo xingado, porque a porra do Palmeiras caiu da merda do Libertadores, e agora vamos ter que torcer pra desgraça do Botafogo, desculpa o Botafogo, mas vamos ter que torcer pro Botafogo pra vencer do São Paulo e vencer do Flamengo pra ninguém ser tetra, porque o Palmeiras não vai ser, então que ninguém seja. Galera, espero que tenham curtido aí o vídeo, o jogo foi, sabe, né? Foi bom de assistir, não vou falar que foi ruim não, mas esperava assim um pouco mais, mas tá de boa, uma loucura ali, o cara do Nacional desmaiou, tomara que esteja tudo bem com ele, muito bom atendimento do São Paulo, respeito aí a galera, um abraço pra vocês, curte, comenta, se inscreve, compartilha, manda tomar no cu e é isso aí, tá? Um beijo, tchau! Tchau!